pelo afastamento sumário, prematuro, desnecessário, com todas as vênias, de quatro juízes cuja reputação era ilibada. O próprio Supremo já não toma mais decisão monocrática em casos institucionalmente relevantes. Tem que ir imediatamente para o plenário virtual. E, portanto, nada justifica que essa medida tivesse sido tomada monocraticamente, com todas as vênias, e respeitando quem pensa diferentemente, considero que a medida foi ilegítima e arbitrária, e desnecessária o afastamento dos juízes por decisão monocrática, sem deliberação. Casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Cara, nós estamos vendo o efeito Ilamansk, aonde o Cachaça briga com o Lira, aí você tem o Lira aumentando e dobrando a aposta, agora você tem o Cachaça que desafiou o Lira, será que o Lira vai colocar o impeachment no jogo? Aí você tem o Barroso quebrando o pau com o Xandão, você tem o Gargamel quebrando o pau com o Barroso, uma confusão geral. Uma coisa nós podemos dizer ao certo, fogo no parquinho. Está todo mundo brigando, está todo mundo quebrando o pau, está uma confusão do caramba, e eu quero comprar pipoca, e quero que eles briguem cada vez mais. Eu estou vendo o Estadão criticando Alexandre de Moraes, Folha de São Paulo criticando Alexandre de Moraes, Barroso brigando com outro juiz, o outro juiz brigando com o Barroso, virou a zorra total. Galera, meu nome é Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque o povo brasileiro precisa ver aquilo que eles querem esconder da gente. Então não esqueça, se você acha que esse vídeo é produtivo, esse vídeo está te beneficiando, monetize o nosso trabalho, dê um superchat, dê um pix, monetize o trabalho da direita, vamos crescer e vamos mudar esse Brasil. Olha só o que está acontecendo. Vamos botar aqui primeiro, pessoal, a treta do Lira. Você sabe que nós já falávamos a você que o Lira tinha uma treta lá com o ministro Lula, queria que o ministro Lula fosse mandado embora, aí o Lula falou assim, esse cara não é mandado embora não, normalmente a gente troca o cara a cada seis meses, mas dessa vez a gente não troca. O Pimenta Malagueta vai ficar aqui e assim mesmo que eu estou pé da vida com você, você está pé da vida comigo e ficou um xingando a outro. E aí o Lula vai e dobra a aposta. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos ver. Escuta isso aqui. Sei lá. Ministro, você estava falando agora da pressão do MST que nada teve a ver com o anúncio da reforma agrária. Agora eu queria saber se houve alguma pressão do MST para exonerar o primo do presidente da Câmara, Arthur Lira, do cargo do INCRA, lá em Alagoas. Essa é uma notícia também que está pipocando hoje na imprensa, dizendo que foi exonerado o Wilson César de Lira Santos, que é primo do presidente da Câmara, Arthur Lira, do cargo de superintendente regional de Alagoas, do INCRA. A decisão já foi publicada no Diário Oficial. E o que se diz nos bastidores é de que houve realmente um pedido do MST. O senhor confirma esse pedido? Pessoal, treta. Vingança. Vinga. O Olavo de Carvalho já dizia, se você não prender os comunistas pelos crimes que eles cometem, quando eles se fortificarem, eles vão prender vocês pelo crime que vocês não cometeram. Ou o Lira vai para cima e coloca o impeachment desse cachaça, ou esse Lira vai acabar se lascando. Essa é a grande verdade. O Lula dobrou a posse em cima do Lira. O Lula, claro que foi o Lula que mandou o cara embora, claro que foi o Lula que mandou, porque eles não perdoam. Você brincar com a esquerda, a esquerda não perdoa. A esquerda é maligna e não vai perdoar. Então o Lira está ferrado. Ele está querendo dar uma de democrata, ele está dando uma de... Não, eu vou jogar ali... Cara, ele está se rasgando. Ele não sabe o perigo que ele está se metendo. Olha o que está acontecendo com o Moro. O Moro, que eu não gostaria que o Moro fosse caçado, o Moro está sendo caçado com o Cedilha. Por quê? Porque ele acreditou que ele poderia flertar com esse desgoverno. Se lascou. É tipo fazer um acordo com um capeta. É mais ou menos isso. O Lula está... O Lira está brincando com fogo. Vamos lá. Vamos continuar aí. O que eu quero dizer sobre isso primeiro é que nós trocamos toda a direção do INCRA no começo do nosso governo e mantivemos o César Lira lá em Alagoas. Por quê? Em abril do ano passado, os movimentos ocuparam a sede. Por que mantiveram ele antes, quando trocou todo mundo, e agora vocês tiram ele depois que o Lira entrou numa treta com a Pimenta Malagueta? Por que que foi? Por que que aconteceu isso? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Por que será? É claro que foi uma revanche. É claro que foi um ataque. É claro que foi deliberado. É claro que foi uma mensagem de guerra. É uma mensagem de guerra. É como a máfia. Na época da máfia, se você via aquela máfia italiana, te mandava uma mensagem, né? A orelha de alguém, o dedo de alguém. Aqui, no caso, ele corta a cabeça. Não no sentido, claro, no segundo figurativo da palavra. Cortou a cabeça do primo do Lira. Basicamente isso. Vamos lá. ...do INCRA de Alagoas, por conta do nível de dificuldade com o César Lira, o nível de conflitosidade com ele, que só aumentou de lá pra cá. Só aumentou de lá pra cá. Depois, ali no mês de novembro, a gente voltou a discutir, eu discuti com o Arthur, sobre a substituição dele. E sobre, pelo César, que falou pro presidente do INCRA, o César Aldrigui, o César Lira falou pro César Aldrigui, que ele seria candidato a prefeito de uma cidade de Alagoas. Pessoal, aí ele vai tentar passar um pano aqui, vai tentar falar isso, aquilo, mas a verdade foi um pagamento. Vai no comentário, diz pra mim, você acredita que o Lira irá pautar o impeachment do Lula? Vai no comentário, diz se você acha que sim, se você acha que não. É bem simples assim, bota lá no comentário. Aí, como você viu, então, Fábio, essa aí eu tô sabendo, já vi essa briga, o bicho tá pegando, tá bom. Agora, você viu essa briga aqui? Olha só, essa aqui também você provavelmente já sabe, mas a gente tá esquentando, vamos pegar na mais forte. Essa aqui você provavelmente também já sabe. Essa aqui, olha só, esse pedacinho aqui, vamos lá. se indisposto por morais, e ele tinha uma série de bandeiras que ele queria deixar, e marcas da gestão dele, como o fim das decisões monocráticas, e ele não conseguiu, porque o ambiente interno ali não favoreceu os planos dele. Você vê, o negócio do Brasil é tão ridículo, que os juízes estão debatendo se eles deveriam terminar com as decisões monocráticas. É tipo assim, porra, cara, é uma decisão monocrática, então, como é que vocês podem discutir algo? Claro que ela não pode existir, mas não adianta, eles estão discutindo ainda. É um nível. Então, você vê, olha a briga, olha a briga dentro do STF. Vamos lá. O Barroso ainda não é igual a do Fux, que ficou inviabilizado, mas ele tá correndo desse risco aí, ou de pelo menos receber o troco ali, né? A gente fala isso na matéria, inclusive, no julgamento do foro, ele pediu vista, suspendeu o julgamento, e o ministro Alexandre de Moraes antecipou o voto dele pra votar alinhado com o Gilmar. Quando o ministro pede vista, a praxe diz que todo mundo tem que esperar a retomada do julgamento pra dar seu voto. O Moraes atropelou, né? A gente chama assim, no jargão ali dos bastidores, ele atropelou o Barroso e inseriu o voto dele mesmo com o pedido de vista. Isso aí já foi um pouquinho do gostinho aí, que essa indisposição tá criando, já é uma consequência prática que a gente viu nos últimos dias desse clima interno no Supremo. Ele atropelou o Barroso. O Moraes atropelou o Barroso. É o que a grande mídia da esquerda está dizendo. O cara foi atropelado. Quer dizer, atropelado. pediram vista, o Alexandre Moraes cagou pra vista, votou, atropelou o Barroso, ignorando tudo quanto é coisa. O Alexandre Moraes, ele tem sido um ditador mesmo dentro do Supremo Corte. Você viu da maneira que quando ele falou com aquele advogado aquele dia, ele falou assim, é, unanimidade, todo mundo concorda, todo mundo concorda. Unanimidade, quer dizer, com o regime interno. Você fala, porque ninguém, ele não tem tempo pras pessoas responderem. Unanimidade é que ele disse que sim, então, todo mundo tem que acordar. Todo mundo tem que concordar. Não existe o discordar dele. Ele é o deus dali do STF. Cara, o bicho está pegando. Então, isso aqui você deve ter visto também, já ouviu falar. Agora, essa aqui é fresquinha. Aqui é onde o bicho pegou mesmo. E olha só isso aqui, pessoal. Vamos lá. O Supremo já não toma mais decisão monocrática em casos institucionalmente relevantes. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vocês ouviram isso? O Supremo já não toma mais decisões monocráticas em casos relevantes? Deixa eu ouvir de novo. Eu quero ouvir isso de novo aqui, porque talvez eu não tenha ouvido legal. Peraí, vamos lá. Devagar. Fala devagar, ô Coringa. Fala aí. Nós derrotamos o bolsonarismo. Vai. O próprio Supremo já não toma mais decisão monocrática em casos institucionalmente relevantes. Tem que ir imediatamente para o plenário virtual. E por quê? O próprio Supremo não toma mais decisões monocráticas em casos relevantes. E vai para o plenário. Rapaz, olha como é que... O que o Willemansky fez? Você já viu a vitória. Porque eles começam... Por exemplo, a pessoa fala assim... Estava até conversando com o Gabriel ontem. Falou, mas Fábio, olha só, ele sim dobrou a aposta. Porque o Alexandre Moraes pediu para que os empregados agora do Twitter fossem questionados. Falei, não foi, cara. Porque quem foi que pediu, abriu o caso, foi o PGR. Não foi o Alexandre Moraes. Vamos ver a diferença. Quando o Alexandre Moraes disse que ele foi atacado na Itália, mentirosamente, ele acionou a polícia para fazer busca e apreensão na casa do casal. Quando o Willemansky questionou o Alexandre Moraes, o Alexandre Moraes tomou a iniciativa de colocar o Willemansky na milícia digital, no inquérito das milícias digitais. Ou seja, o Alexandre Moraes como ministro, como juiz, ele estava tomando a iniciativa. Ele estava sendo aquele que iniciava. e o juiz não pode fazer isso. Agora, ele não iniciou. Ele deixou que o PGR levasse até ele e ele simplesmente confirmasse. Então, o processo legal. Entendeu qual é? O processo legal. Então, aqui você vê o Barroso discutindo sobre a cassação, literalmente, dos juízes da Lava Jato, porque o Barroso, com todos os seus defeitos, não interrompemos um bolsonarismo. Ele é aquele cara que defende a Lava Jato. Ele é aquele cara que disse abertamente que houve-se incorrupção na Lava Jato, houve-se dinheiro. Então, ele é aquele cara ali do centrão super globalista que debate como os comunistas amigos do Lula. Então, ele é pró-Lava Jato e outros não. Então, ele está revoltado porque o juiz ali, o obediente, juiz, que, e não, como é que é? O negócio é? Ordem mandada? Ordem mandada não, é missão dada, missão cumprida. Lembra? Missão dada, missão cumprida. Aquele bando de puxa-saco, aquele bando de seguidores do Alexandre de Moraes, ele simplesmente tomou uma... Seguidores do Lula, na verdade, tomou uma atitude monocrática de barrar juíza. Então, aqui é esse o contexto, o Barroso P da vida, indo para cima dele, querendo mostrar o Elon Musk, Elon Musk não, desculpa, o mundo, que a Suprema Corte não é uma ditadura, que nós fazemos coisas da maneira certa. Então, por isso ele está fazendo isso. Então, vamos voltar ali para você assistir o vídeo todo. É um vídeo curto, mas vale a pena, vale a pena você assistir de novo. vamos lá, vamos lá. Pior que esse cara parece ser carioca, ele é carioca, não é possível, vamos lá. O próprio Supremo já não toma mais decisão monocrática em casos institucionalmente relevantes. Voltar aqui, peraí, peraí. O próprio Supremo já não toma mais decisão monocrática em casos institucionalmente relevantes, tem que ir imediatamente para o plenário virtual. E, portanto, nada justifica que essa medida tivesse sido tomada monocraticamente com todas as vênias e respeitando quem pensa diferentemente, considero que a medida foi ilegítima e arbitrária e desnecessária o afastamento dos juízes por decisão monocrática sem deliberação da maioria absoluta e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a esse plenário. Nenhuma razão. De modo que, sem querer cultivar a ironia, entendo que tal decisão contrariou frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que nós precisamos discutir aqui, em primeiro lugar, é o afastamento, que eu acho muito importante, muito grave o afastamento desses juízes. Eu recebi, e os colegas possivelmente também terão recebido, nota de todas as principais associações magistradas do Brasil. Associação dos Magistrados Brasileiros, decidida pelo doutor Frederico Mendes Júnior, diz o seguinte, o afastamento de todo e qualquer magistrado das suas funções deve ocorrer apenas em situações graves que ultrapassam os limites do exercício da atividade jurisdicional. Decisões judiciais devem ser revistas por meio de recursos às instâncias superiores do Poder Judiciário como determina a legislação. Magistrados só devem ser afastados nos casos de expressa violação às vedações condicionais, o exercício de outros cargos ou funções, o recebimento de vantagens pessoais e a dedicação à atividade político-partidária. Afastamentos em resposta a atos de jurisdição não se justificam, menos ainda quando baseados em fatos passados já consolidados que não podem ser alterados no momento. A JUF, que é a Associação dos Juízes Federais, também emitiu nota do mesmo teor, bem como, assim, quase todas as associações de juízes federais, todos manifestando choque quando não indignação pelo afastamento sumário, prematuro, desnecessário, com todas as vênias de quatro juízes cuja reputação era ilibada, me comprometendo a trazer a matéria sobre a abertura ou não do PAD e emitir o meu voto. Quanto à abertura do PAD, eu estou pedindo vista. Quanto ao afastamento, eu estou votando pela sua revogação, porque acho que ela não se justifica. Apesar dos colegas, é o meu ponto de vista e eu gostaria de dizer, embora tenha votado com veemência, que eu entendo e respeito todas as visões de mundo, inclusive as do eminente corredor. Mas, tal como eu vejo essa matéria, nós estamos, se chancelarmos isso, cometendo uma injustiça, quando não uma perversidade. Uma injustiça ou cometemos uma perversidade? Rapaz! E aí você vê que essa matéria aqui, por exemplo, essa matéria aqui, olha só, olha isso, olha isso, fogo no parquinho, vamos lá. Ué, não sei o que aconteceu aqui. Olha, juízes federais convocam greve após afastamento de ex-juíza da Lava Jato. Corregidor Nacional de Justiça decidiu nessa segunda-feira, 15, afastar a juíza Gabriela, que atuou como substituta de Sérgio Moro. Rapaz, o Brasil voltou, o Brasil voltou a ser a prostituta da bandidagem, o Brasil voltou a ser o lixo do universo, o Brasil voltou a ser queimado no exterior, o Brasil voltou à pobreza, à miséria e corrupção. Inacreditável. E o bom agora é que estão todos eles brigando, todos eles querendo defender o indefensável, todos eles agora que foram expostos, né, à ilegalidade, à corrupção, à canalícia, agora estão tentando fazer de tudo para esconder, vamos esconder, esconde, 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 esconde tudo, pelo amor de Deus, agora que eles estão olhando a gente, observando que lá nos Estados Unidos eles vão olhar tudo, esconde tudo, pelo amor de Deus. É, meu amigo, agora estão tentando esconder de tudo, mas é mais ou menos isso aí. Galera, que continue a briga, que essa briga continue, eu quero rever, eu quero comprar minha pipoca, quero que eles briguem mais, eu quero a divisão total e como a própria Bíblia diz, casa dividida contra si mesma não subsistirá, não vai demorar muito para que eles comecem a cair. Deus abençoe vocês, tenha um dia maravilhoso, daqui a pouquinho a gente tem outro vídeo com vocês aí, não esqueça, às 13 horas nós temos uma live para você nesse canal e às 15 horas a nossa live no outro canal. Deus abençoe a todos, tchau, tchau, te vejo, se não daqui a pouquinho às 13 horas. Tchau, tchau.